Música Eu acabei de encontrar uma avó aqui, por incrível que pareça, é avó, muito moderna, despojada, simpática, que está à espera do neto ou neta? Neta, neto. Da neta, enquanto a neta realiza a prova. Bom dia, qual o seu nome? Bom dia, Terezinha Bernardes. Terezinha Bernardes, conta pra gente o que tu já fez aqui enquanto aguarda a neta. Olha, teu nome? Grace. Grace, assim ó, primeiro dia que eu cheguei aqui, eu saí de casa, de Cachoeira, sou de Cachoeira do Sul, com a minha neta, que já está aqui há dois anos. E eu saí de casa assim ó, com livro, revista, todas, que tu possa imaginar, com o meu note, que está aqui no colo agora. E pra mim, me ocupar, ficar lendo a minha Bíblia Sagrada, primeiro, a minha Bíblia, que eu costumo ler todo dia, né? E pra eu ficar concentrada aqui, dando força lá pra minha neta. Só que eu não consegui me concentrar até agora. Cheguei aqui, encontrei duas amigas maravilhosas, viraram amiga de infância em 48 horas. E nós ficamos, assim ó, trocando ideias. Uma abordava, a outra fazia, cada um fazia uma coisa, menos ler. Fizemos de tudo. E hoje, eu fiz um book da minha amiga, porque eu sou fotógrafa, enquanto esperava. Ficamos assim, uma é uruguaia, de Ribeira, a outra é gaúcha, mas mora em São Paulo há 30 anos. E elas estão com os filhos, e eu com a minha neta, querida, que está fazendo uma prova complicada, porque ela faz pra arquitetura, segundo ano, que ela faz pra arquitetura. E hoje, hoje eu estava bem nervosa, né? Porque ontem foi, a prova ela achou difícil. Mas eu estou adorando. Tirei uma, dei uma pausa no meu trabalho, mas essa pausa virou trabalho hoje, né? Porque eu estou com as fotos da minha amiga, que fiz um book hoje. Mas eu estou achando muito bom, muito tranquilo, porque eu estou podendo fazer uma coisa que eu não fiz com meus filhos. Porque quando os meus filhos estavam nessa fase, eu trabalhava demais. Eu não pude acompanhá-los. Então, isso também está sendo uma coisa satisfatória pra mim, porque eu estou compensando pra minha filha o que eu não fiz pra ela, porque trabalhava demais, através da minha neta. E a minha neta é um amor, acho que tu não vai conhecê-la, porque ela vai sair por último. Ela é bem, ao contrário da vózinha, que já teria saído, né? E eu estou adorando estar aqui. Foi um pedido da neta ou foi escolha sua vir acompanhá-la? É assim, foi... ela não me pediu diretamente, porque ela não queria me incomodar, ela acha assim, ela é muito legal. Mas entre a mãe e a avó, ela queria a avó, porque a mãe deixa ela mais nervosa, assim, né? Quer ajudar tanto e eu não. Eu fico mais respeito, mais o espaço dela. Faço uma massagenzinha no pezinho, dou um chazinho. Ela estava nervosa ontem, eu fiz de tudo, consegui acalmar, porque não é fácil pra ela. Ela tem 18 anos, tem uma mãe que trabalha muito pra que ela esteja aqui. Uma avó também, tu sabe que não é fácil pagar cursinho, pagar pra morar fora, né? E ela é uma menina que reconhece isso tudo. Então, ela, por mais que não queira, ela fica apreensiva. Se eu não passar, vou ter mais um ano de cursinho, né? Então, eu faço com que ela fique calma. Eu consigo fazer isso com ela, que eu não fiz com meus filhos também. Eu não conseguia muito, mas eu me policio bastante. Eu tento organizar minha cabeça pra ajudar e não atrapalhar, né? E eu acho que consigo, sabe? Até fazer isso. Porque ela tá bem. Acho que ela vai conseguir hoje. Que dica você daria para os pais, para os avós que estão acompanhando os filhos, acalmar os vestibulandos? Eu acho, em primeiro lugar, que a gente tem que respeitá-los, né? No sentido, assim, de que cada um absorve as coisas de uma maneira. Alguns têm uma facilidade bem grande de não se ligar com o nervosismo dos pais. E outros conseguem se afetar. Então, eu acho que os pais têm que deixar os filhos bem à vontade, né? Dentro dos limites, claro, tudo dentro dos limites. Mas, eu acho que pais e avós que estão acompanhando seus filhos, seus netos, devem, assim, mais ouvir que dar opinião. Não ficar cobrando muito e a minha neta corrigiu as provas, o gabarito, né? Por isso que ela tá mais nervosa. Por mim, não teria corrigido. Mas foi uma vontade dela. Ela precisa viver a experiência dela. Eu acho que eu já vivi a minha e ela tem que viver a dela. Eu respeito. Eu acho que os pais têm que respeitar e têm que aceitar o resultado. Porque a vida não é como a gente quer. Primeiro, no meu caso, eu tenho como base a experiência divina. Eu acho que Deus me colocou aqui, colocou a minha neta. E eu vou ficar aqui pelo tempo que ele achar legal. Se ela não passar agora, essa experiência que ela viveu e a que eu vivi, foi uma obra divina. Te conhecer, né? Queridinha aí, conheci suas amigas. Eu recém tinha duas meninas, antes de chegar isso aqui, estudantes de jornalismo também. Eu também conheci um pouco da história dela. Eu gostaria que a minha neta fosse jornalista. Porque é uma profissão que eu acho linda, mas ela optou por arquitetura. E ela gosta muito disso. Também vai realizar a avózinha, porque a avózinha quer trabalhar com a neta. Teve influência da avó, então, na escolha do curso? Não, eu acho que não teve influência nenhuma. Eu nunca pensei que ela fosse escolher arquitetura. Eu sempre achei que ela poderia ser jornalista, porque ela tem facilidade de expressão, tem facilidade de fazer amigos. E eu acho que seria uma boa jornalista ela. Mas a arquitetura também é uma coisa que eu acho muito bonita, sabe? E eu gosto muito de decoração e paisagismo, essas coisas. Apesar de não ter me formado, né? Então, eu brinco com ela que quando ela se formar, a avó vai ser secretária, faz um cursinho de paisagismo e vai trabalhar com a neta. E se a neta passar, a avó vai vir morar junto com a neta aqui? Não, morar não moraria junto, porque eu tenho meu trabalho, ainda trabalho, né? E não acho que seria conveniente. Acho que ela precisa ter esse tempo, dessa experiência para ela. Acho que eu atrapalharia. Essa fase da vida, acho que é bom ela viver sozinha. Acho que é legal essa vida. Muito obrigada. Então, foi um prazer conversar com a senhora. Uma avó muito educada, linda e simpática. Meus parabéns pela atitude de acompanhar a neta também. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Um bom dia para vocês, um bom trabalho. E muito obrigada também pela entrevista. Muito obrigada. Grace Marim para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2011.